Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marie da família Zaka. Hoje eu vou fazer para vocês uma melusa ao forno. Aí os ingredientes estão aqui, ó. Vocês cortem cebola em rodelas, mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Peraí, aqui. Tomate em rodelas, pimentões amarelo, vermelho, tudo em rodelas, tá gente? Gente, aqui é cheiro verde, aqui é coentro, três alhos cortados em lâminas, tá? Aí tem tomate cereja que eu separei aqui, azeitona, tudo para enfeitar o prato depois, tá? Limão para temperar o peixe e aqui o pimentão vermelho. Como vocês vão fazer, ó? Vermelho não, verde. O verde, desculpa, estou ficando doida. Vocês tirem assim, ó. Tá? Para tirar. E aqui, gente, para tirar essa parte branca, vocês passem a colher assim, ó. Tá, ó? E tira. Aí fica limpinho. Certo? Aí vocês cortam em rodelas dessa forma aqui, ó. Foi um pimentão de cada cor, bem? Foi um pimentão de cada cor. E essa aqui é merluza, esse peixe. Eu vou dar uma temperadinha nele agora. Para temperar ele, gente, é só sal. É limão. E quem quiser, aí a gosto, pode colocar pimenta do reino, tá bom? Eu não vou colocar, só vou colocar limão e sal. Então, eu vou fazer assim, deixa eu não pagar mal. Ah, e também vai, ó. Olha, pessoal, aqui eu já coloquei ovos para cozinhar. Aí vocês façam da seguinte forma. Coloca a água para esquentar. Quando a água ferver, vocês coloquem os ovos e contem 12 minutos. Daí o ovo vai estar no ponto. Eu vou usar mais ou menos 3 ovos, tá bom? E aqui nessa outra panela, eu já deixei batata cozinhando. Que também vai nesse prato. E a batata é assim, ó. Eu descasquei. Cortei em rodelas assim, tá vendo, ó? Tá cortado em rodelas, tá bom? E não é para cozinhar muito, porque ele ainda vai no forno. Então, vocês têm que tirar ele meio duro ainda. Não deixa cozinhar totalmente, tá bom? E agora vamos ao peixe. Para o prato ficar bonito, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar essa parte aqui. Deixa para cá. Não vai usar. E tirar essa parte aqui também. Então, deixa como se fosse um filé bonito assim. Se quiser também cortar nesse tamanho, vocês cortem, tá bom? Eu vou deixar assim. Essa parte daqui, depois, vocês podem fazer um caldo de peixe, uma sopa. Vocês guardem, congelem e usem depois para alguma coisa assim, tá? Ó, tira essa parte. Tira essa parte. Para deixar um pedaço bonito, tá bom? Ó. Daí fica um prato bonito de se ver. Prestem atenção. Se não tem espinho. Não vai me deixar com espinho. Aqui, ó. Esse pedaço está bem grandão. Eu vou cortar ele em dois pedaços. Aí. Tá bom? Ó. E esse aqui vocês vão reservando. Não jogar fora que dá para fazer um caldo. Ou empanar, fazer risco de peixe. Qualquer coisa. Menos jogar fora, né? Não está dando para jogar lá fora não, gente. Acho que eu vou cortar tudo assim, acho que vai ficar mais bonito, né? Eu acho. Eu também acho. Então, está aqui. Aqui. Vou tirar mais esse pedacinho aqui. 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 Isso aqui eu estou fazendo para o prato ficar bonito, tá bom? Quem quiser deixar ele inteiro, pode deixar. Aí, deixa eu tirar isso daqui. Isso aí bem empanadinho, fritinho, dá uma risca de peixe maravilhosa. Dá mesmo. Se quiser temperar tudo junto e depois separar eles também, já fica temperadinho, né? Boa ideia. Eu vou colocar aqui, vou temperar tudo junto. Depois de temperado, eu separo. Então, vou colocar um pouco de sal a gosto. Sal a gosto. Eu vou usar o meu aginomoto. e limão, tá? Aí, mexo com a mão mesmo, gente. Não tem coisa melhor do que mexer assim. Mexe porque o tempero espalha bem legal. Pronto. Agora, deixo aqui marinando um pouquinho. Até aqui ficar pronto. Aí, eu volto para montar ele na forma, para ir no forno, tá bom? Até. Enquanto isso, pessoal. Enquanto isso. Se inscreva no nosso canal, dá um like, ativa o sininho. Falou? Até já. Pronto, gente. Ó, a batata já está semi-cozida. Tá? Já tirei do fogo. Ela está aqui. Vou usar ela na montagem. Os ovos já cozinhou e eu já deixei cortado aqui para finalizar depois. Tá bom? Então, agora, vamos montar o prato para ir para o forno. Vocês vão regar aqui o fundo. Aqui, gente. Não sei se eu já falei. Tem quatro batatas aqui, tá? Aí, vai depender do tanto que vocês vão fazer. Do que vocês planejam aí convidade de pessoas. Daí, vocês calculem mais ou menos o tanto de batata que vai, né, gente? O tamanho da forma. Aqui, no meu caso, ó. Vocês vêm daqui. Tem quatro batatas aqui. Tá? Batatas médias. Um pouquinho para grande. Tá bom? Olha, ó. Forrou. Agora, na sequência, vamos colocar a cebola. Tem uma coisa aqui que eu esqueci. Enquanto vocês vão montando esse prato aqui, liguem o forno, tá bom? Deixa eu ligar aqui. Liguem mais ou menos a 170 graus. Aproximadamente, tá? Cada um conhece o seu forno. Já vai pré-aquecendo, né? É, já vai pré-aquecendo aí. Aí, tá aquecendo. Agora, vamos colocar o tomate. Agora, os pimentões. Vai ficando bonito, não tá? Bem colorido. Dá uma regada agora. Com azeite. Um pouquinho de sal. Pronto. Feito essa caminha aqui, nós vamos colocar o peixe. Tocar de lugar aqui. Tocar de lugar aqui. E coloca. É bem facinho, simples. E fica um prato muito bonito de apresentar e gostoso, tá? Pra acompanhar, gente, você faz um arroz branco. Uma salada. Pode ser uma salada de folhas aí, que também fica bom. Aqui. Agora, vamos pegar o coentro. Um pouquinho do cheiro verde, deixar o cheiro verde também um pouco pra finalizar. Certo? Agora, vamos pegar as azeitonas e colocar mais ou menos assim. Mas quatro, cinco. Depois, o resto a gente coloca depois. Porque eu gosto do saborzinho que dá o azeitona aqui. Vou colocar já tudo. Essa azeitona é sem caroço, mas pode ser com caroço também, né? Pode. Aí é com caroço, gente, é meio complicado de colocar, né, gente? Procure colocar sem caroço, tá? Porque de repente tem alguns avisados, que é meio afobado pra comer e morde e quebra o dente. Então, se tiver com caroço, tire o caroço, né? Isso. Aí agora vocês reguem aqui todos os peixes. Tá? Aí. Agora, nessa hora aqui, quem quiser colocar pimenta do reino moído na hora, é a hora, tá bom? E tomate cereja pra enfeitar depois. Os ovos pra enfeitar depois. E um pouco do cheiro verde, tá certo? Agora vamos pro forno. Prontinho. E aqui, mais ou menos uns 25 minutinhos, vocês vêm e dão uma olhada. Pronto, deixei o forno por uns 30, 35 minutos. Vem dar uma olhada aqui. E eu acho que já está bom. Então, eu vou tirar aqui, espessa um pouquinho. Quer que você ajude aí? Não, não vou deixar. Cuidado, deixa eu colocar aqui. Bonito, hein? É, né? Então, agora, vamos dar uma finalizada. Vamos colocar assim uns ovos aqui. Tomate cereja, isso aí? Isso. E aí, só picar, não. Colocar um pouquinho de cheiro verde aqui em cima. E prontinho, tá? Agora, eu vou colocar num prato pra vocês verem. Pra acompanhar, gente, o arroz branco. Um arroz branco e uma salada. Está ótimo, tá? Salada de folha, de preferência. Deixa eu pegar um prato. Que hora que eu vou experimentar bem? Agora. Ah, bom. Deixa eu pegar um pouquinho desse azeite que está no fundo. Aqui, aqui, está o temperinho. Aí, ó. Gostoso, hein? Vamos provar? Pronto, Bé. Pode provar. Vamos ver se está bom mesmo. Vamos ver o peixe. Azeitona, eu sei que está boa. Hum. Está bem temperadinho. Muito bom. Está uma delícia, pessoal. Pode fazer que vale a pena. O da Maria ficou bom. O seu vai ficar melhor ainda. Valeu. Até a próxima, pessoal. É isso aí.